Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Seu Caio. Riu um pouquinho. Isso aqui é mais um vídeo de AF, mais um aforismo filosófico, um aforismo de Star Wars de novo. Dessa vez é o episódio 13. Star Wars, The Animation, The Clone Wars. Star Wars, The Clone Wars, The Animation. Terceira temporada, episódio 13. Ah, é isso. Pronto, agora foi. Episódio 13 é essa aqui, essa frase aqui eu não sei traduzir direito. Eu não sei se a tradução do Legendre é a mais correta ou não, mas uma tradução mais literal é que o mal não nasce, ele é ensinado. O mal não nasce, o evil is not born. Ou seja, mal não nasce, ele é ensinado. Eu não sei se essa tradução é a mais adequada, mas a tradução do Legendre foi uma... Como posso dizer? Uma tradução um tanto quanto livre, uma metáfora desenvolvida, né? Ele fala assim, não se nasce com a maldade. Ela é ensinada. Não se nasce com a maldade implica que algo que nasceu não tem ela como uma característica originária. Não nasceu com essa propriedade. Só que na frase original, o mal não nasce, evil is not born. Quer dizer que o mal não nasce, não que a pessoa não nasce com o mal. Como no fim da frase tem é ensinado, então quer dizer que o mal ele não surge por si mesmo, ele é ensinado. Mas não quer dizer que nasce em alguém, entendeu? É uma frase um pouco ambígua, porque é estranho você falar que... Que nem o Legendre faz na tradução, né? Ele adaptou a adaptação dele. Não se nasce com a maldade. Não é bem isso a frase. E por que não é bem isso? Porque o mal não nasce. O mal ele não é um tipo de entidade viva. Ele não é criado. Ele não vem do nada, entendeu? Ele não é tipo uma característica imanente da existência, pode dizer assim. Ele não está presente junto às regras do jogo. Ele é uma coisa criada. Criada no ensinamento. Isso faz sentido com a frase de tradução, que não se nasce com a maldade. Mas aqui não implica que o mal não nasce. Isso implica que não se nasce com a maldade. Mas nessa frase do Legendre, pode ser que o mal, essa característica, ela nasça no mundo. Ela exista no mundo como uma característica, entende? Então ela tem essa ambiguidade de tradução. Ou a característica existe por essência na própria natureza, como se fosse uma propriedade própria da existência. Ou ela não é uma característica que vem de fábrica com o indivíduo quando ele nasce. É uma dessas duas. De um modo ou de outro. Em um momento ela é ensinada para aquele que já nasceu, no caso o indivíduo que por acaso era puro. E no outro ela é construída e ensinada como um artifício, como uma espécie de artefato. Ela é construída mesmo. A palavra ela é uma espécie de engrenagem, uma coisa artificial, entende? Numa das traduções ela fica mais artificial, na outra ela é mais, digamos, cultivada. Um é mais para cultivo, que é o ensinar as crianças, ensinar as pessoas que não nasceram com a maldade. E a outra é a construção, é como se você estivesse fazendo uma tecnologia, uma máquina. Como se a maldade fosse uma coisa mais objetiva, entende? Um objeto, uma coisa mais material, assim, nesse sentido. Então, essa é uma frase difícil de traduzir. Muito difícil. Por causa dessa ambiguidade na tradução que eu estou aqui teorizando, né? Teorizando mesmo. Estou teorizando isso aqui porque eu não sei se eu sou certo. No entanto, eu vou ficar com a primeira tradução, que é o mal não nasce. Porque eu acho que a literalidade do negócio dá um impacto mais interessante. Então, vou ficar nesse panorama de que o mal, ele não existe. De que a natureza é plenamente neutra. Plenamente neutra. Por que eu vou usar essa interpretação? Porque ela é mais existencialista. A outra interpretação é mais sociológica. Essa é mais existencialista. Eu prefiro fazer a interpretação existencialista, porque meio que faz sentido com a natureza. Então, vamos lá. O mal. O que é o mal? O mal é aquilo que a gente entende por uma coisa carregada de intenção negativa. Carregada de intenção destrutiva. Carregada de intenção consciente, normalmente, né? Porque o mal só junta-se à consciência. Seres inconscientes não são malignos. Um vulcão não é maligno. Uma tempestade não é maligno. O sol não é maligno. Um cometa não é maligno, entendeu? Não tem intenção, não tem vontade, não tem consciência que guie essa energia para uma catástrofe. Tipo, totalmente sem querer. É totalmente o que a gente chama de catástrofe natural. É a definição do negócio. Então, o mal não nasce. O mal não existe. Por consequência, o bem também não. Porque o bem é o oposto. Se o mal não existe, não existe bem. Não existe bom nem ruim. Se o mal não existe, nesse ponto de interpretação aqui, implica que... Quando você cria ele, quando você ensina ele, quando ele nasce, no sentido de florescer, é uma artificialidade da consciência. É uma circunstância social gerida, germinada dentro do ser humano e dentro da sociedade. Dentro daqueles que pensam, daqueles que raciocinam. E nisso ele é ensinado e propagado como uma ferramenta cultural. Uma ferramenta de controle, de qualidade. Onde você consegue descrever através de valores, significados, intensidades e pesos o que a realidade é. Na natureza, a realidade é neutra. Na sociedade, a realidade é extremamente numerizada, quantificada, qualificada, valorizada. E esse é o ponto. O ponto, ele é ensinado onde que o mal nasce quando ele está na sociedade. Aí que está o ponto. Ele nasce na sociedade, de acordo com a minha interpretação, da frase de maneira mais literal. Se ele nasce na sociedade, ele nasce na injustiça. Ele nasce no desequilíbrio, na segregação, na violência. Ele nasce quando as pessoas ganham uma coisa chamada identidade, ego, território. Quando você ganha algo valorado. Qualquer tipo de valor vai fazer com que a coisa tenha qualidade. E quando uma coisa tem qualidade, a ausência de qualidade vai gerar um desconforto. E o desconforto vai gerar uma racionalização, um pensamento crítico, um pensamento discriminativo, carente em relação ao ambiente, carente em relação à existência. Quando você tem carência em relação à existência e você vê que essa carência é dolorosa e ela causa sofrimento, você cria, por tabela e por contraste, de maneira assim, do vazio, do pleno vazio, você faz o mal nascer. O mal é o incômodo. O mal é o sofrimento. O mal é a agonia. É o desespero. E ele nasce da onde? Ele nasce da ansiedade. Ele nasce da consciência discriminativa valorativa humana. Isso é muito filosófico. Muito filosófico. Então você tem a genealogia do mal. É um livro do Nietzsche que fala o nome desse. Acho que é o nome do livro do Nietzsche. Mas tem a genealogia do mal. E ela nasce nessa disparidade de valores, nessa disparidade de carências, nessas vontades e intenções em relação ao mundo. Quando o homem se torna volitivo, quando ele se torna potente e opressivo e conquista as coisas e dá fronteira para as coisas, ele toma posse do mundo. Quando ele toma posse do mundo, qualquer tipo de coisa que ameace a posse dele, qualquer tipo de coisa que ameace a identidade, o ego, a fronteira, a definição de bem, de bem-estar, de conforto, de harmonia, é aquilo que vai ser entendido como mal. E você entende que qualquer tipo de conflito e atrito entre pares ou entre o humano e a natureza, vai ser uma espécie de rancor, uma espécie de ódio, ressentimento contra a natureza ou contra a sociedade. Então você vê que o mal nasceu. Se você pensa em exemplos práticos, inveja, ganância, cobiça, vaidade, todos os sete pecados capitais em geral. Você pega eles, e também em relação à natureza mesmo, você pega assim, ah, o rio tem enchentes. O que é o mal? O mal é morrer na enchente. Então o que eu vou fazer com o rio? Eu vou represar o rio, fazer uma... Não represar no sentido de represa de água ou de energia elétrica, mas eu vou controlar o fluxo da água, eu vou fazer uma canalização. Se a floresta é medonha e tem cobras, insetos, peçonhentos e venenos humanos, eu vou varrer a floresta, tirar ela daqui. Ah, se, por exemplo, o clima está muito quente, como é que eu vou fazer? Eu vou criar uma estufa com ar-condicionado, não sei. O mal é o incômodo, o mal natural no caso. Ah, está chovendo demais, o que eu vou fazer? Não sei, você pode destruir a natureza para parar de chover. A metáfora é idiota, mas... Mas o ponto é, você está lutando contra algo que te incomoda. A natureza é incômoda. Realmente incômoda. É muito mais fácil andar de carro numa rua asfaltada do que andar de carro numa rua de pedra. Numa rua de terra, né? Então, o que está incomodando? O que está incomodando é o mal. O mal é a falta de asfalto. Então você faz o quê? Você controla a natureza com rédea curta. Rédea curta é você construir cidade. Rédea curta é você canalizar água. Fazer encanamento e distribuição de água. Rédea curta é você criar eletricidade. Rédea curta é você criar tecnologia. A tecnologia, ela nasceu da carência do humano em relação às intensidades incontroláveis da natureza que são entendidas como incômodas. E se são incômodas, são malignas. E se são malignas, são más. Entende? Porque elas não são bem-vindas. Não é bem-vindo você ser um habitante da natureza. Não é bem-vindo você ser um habitante carente de controle de território, de recursos. Na sociedade, isso se amplifica estratosfericamente. É muito mais fácil ter um castelo, um reino, um povo submisso a você. Ou uma ordem social de trabalho, uma carteira assinada, uma regra de tabuleiro de jurídica. E todo como você estrutura o convívio entre pessoas que têm atrito, têm vontades e desejos e sofrem. Então, o mal nasceu nessa ebulição social, nessa ebulição de desenvolvimento das liberdades individuais e coletivas. E nisso é existencial pra caramba essa frase. Isso é muito interessante. E é só isso. Praticamente a frase é isso. Ele é ensinado junto ao amadurecimento, ao próprio desenvolvimento e crescimento da cultura. O mal nasce e cresce junto à sociedade. E não tem como ser estirpado. Por que ele não tem como ser estirpado? É impossível. Se você é uma sociedade que tá lutando pra sobreviver, o mal nasceu na luta pela sobrevivência. Porque o contraste é, se você não sobreviver, você morre. Você não pode morrer. Você não pode soltar as rédeas e falar não, tá tudo bem, vou morrer, tá de boas. Se você quer ser budista, tudo bem. Budista mais radical e suicida e tal. No sentido de iluminação plena e tal. E abandonar o mundo do samsara, o mundo mundano. Beleza, você pode fazer isso. Você pode abandonar o mundo. Mas o sofrimento e a maldade, ela é inerente à sua vontade e ao seu desejo. Ela é inerente à transformação e ao controle. E nisso o mal, ele surge. Ele é ensinado, ele surge através dessa relação. Mas ele não nasceu. Não nasceu no mundo, como eu falei antes. Ele é... o mundo é neutro. Não existe peso. Não existe bom ou ruim. Esse é o ponto que eu queria interpretar essa frase. De agora, né? Que eu descobri que queria interpretá-la agora desse jeito. O que eu não planejei. Mas eu achei muito interessante esse tipo de pensamento. Se você pensar só pontuando um pouquinho do campo social. De não se nasce com a maldade. Implica que o mal, ele não é... A natureza, ela é... Esse sofrimento que a natureza causa. Esse incômodo que a existência causa. Ele é inato. É como se a natureza tivesse a qualidade mal. A qualidade negativa. Como se ela fosse um ente maligno. Entendeu? Ela é um ente maligno. Isso é um pouco complicado. Porque se ela é um ente maligno. Você pode nascer puro. Como um ser humano página em branco. No entanto, a natureza te ensina o mal. Entendeu? Quem que vai ensinar o ser humano a ser malvado? Quem que vai ensinar e propagar. E vai contaminar a essência do ser humano que nasceu puro. Com a maldade. O mundo. O mundo vai ensinar isso. Não é o ser humano que vai ensinar para o outro ser humano a maldade. É a própria natureza que vai ensinar no ser humano o rancor, o ódio. Pode-se dizer assim... A vingança, a destruição. A natureza vai meio que falar. Olha, eu sou uma entidade consciente. Eu tenho essa qualidade maligna. Eu vou ensinar para você que é um ser extremamente puro. Que nasceu em berço de ouro. Ou nasceu plenamente uma página em branco. Qual as características de rancor e de maldade e de defesa e sobrevivência que você precisa para você sobreviver e para você existir. E se você não aderir a essa minha vontade, se você não aderir a maldade e a ganância e a, digamos, a busca pelo mais, pelo controle, pela capacidade de segurança. Se você não aderir a essa capacidade, a minha maldade vai te matar. E você vê no mundo e na existência um ente maligno. Por isso que eu não gosto da primeira interpretação, que é uma interpretação de tradução do Legendre. Porque ela acaba alocando a maldade como imanente na natureza. E esse é o ponto X da questão. Se a natureza é má, ela vai propagar maldade em todos aqueles seres que nascem dela. Porque é uma característica que vai ser inserida neles em potência. Mesmo que não seja em, digamos, diretamente. Eles nascem maus, né? Mas em potência eles se tornam maus. Eles têm a propriedade de se tornarem maus. É por isso que a maldade surge. Nesse caso específico da tradução do Legendre. Então, essa minha tradução é diferente pra dar conta dessa complexidade. E essa frase é fenomenal. Ela é curta, mas ela é densa. E essa foi o meu AF dessa frase do episódio 3 de Star Wars. Que é muito divertida mesmo. Muito boa. E deu uma ótima elaboração aqui, eu acho. Uma boa elaboração filosófica. Mas é isso aí, pessoas. Obrigado por me ouvirem e até mais. Falows.